Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, peço a todos, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike para fazer a avaliação do nosso vídeo. Neste vídeo aqui a gente vai tratar sobre três assuntos, tá? Vamos falar da preparação do Vasco da Gama, envolvendo a partida contra o Rezende, vamos falar também sobre a chegada do Benítez e vamos falar de um jogador que está deixando o Vasco da Gama. Vamos lá meus amigos, com relação a próxima partida do Vasco da Gama, frente ao Rezende, partida que vai acontecer no sábado, às 19h. O técnico Abel Braga, ele provavelmente não deve fazer tantas alterações assim. Creio que o Abel Braga vai fazer uma alteração pela parte técnica, ele vai tirar o Marco Júnior para poder colocar o Guarim. O Guarim vai dar muita sustentabilidade no meio campo, esse meio campo do Vasco vai crescer muito com o Guarim, que é um jogador clássico aí, muito técnico, com rara visão de jogo, que chuta bem de fora da área. E a outra mudança que o Abel Braga deverá fazer é a entrada obrigatória do Juninho, devido à lesão do Tales Magno, que irá desfalcar o Vasco da Gama pelos próximos três meses. No restante, por mais que o Abel Braga mencione que tem dúvidas, ele deve repetir a equipe. Ou seja, Fernando Miguel, Pikachu, Werley e Castan, Henrique, Raul, Andei e Guarim. E lá na frente, Vinícius, Marrone e o Germancano. Essa deve ser a equipe. Segundo turno é vital para o Vasco da Gama, para o Vasco poder chegar às finais do Campeonato Carioca. Este ano o regulamento mudou, então o Vasco tem que vencer o segundo turno. É uma competição que vale muito para o Vasco da Gama em termos financeiros e a gente vai estar torcendo aqui para o Vasco da Gama. E chega nesta tarde, hoje no Rio de Janeiro, o segundo reforço do Vasco da Gama para esta temporada. Benícius está previsto para chegar no Rio de Janeiro por volta das 13h30. Torcida do Vasco vai lá abraçá-lo. Jogador que passou por toda a sua carreira no Independiente. Jogador que tem aí 190 jogos no seu histórico com a camisa do Independiente. 25 gols marcados. É um jogador que joga pelo lado de campo, ainda falta um 10 para o Vasco da Gama. Vamos ver qual vai ser o posicionamento da diretoria com relação a esse 10. Há a possibilidade do Oroi, sim, vir para o Vasco da Gama e reforçar. Mas o Benícius está chegando aí e vai ser muito importante para o Vasco da Gama, sobretudo por conta dessa lesão aí do Thales Magno. É mais uma opção aí para o técnico Abel Braga. Lembrando que o Benícius custou para o Vasco da Gama 200 mil dólares, que o Vasco terá que efetuar esse pagamento junto ao Independiente. Acho que vale o investimento e é um jogador que é uma aposta aí para o Vasco da Gama. Agora, se tem jogador chegando, há jogador com malas prontas para poder sair. Também, o André está com propostas aí para deixar o Vasco da Gama no meio do ano. A gente sabe que a multa recisória do André é de 20 milhões de euros, o que dá aí hoje com a cotação do euro 97 milhões de reais. Mas o André tem propostas aí da Itália, do futebol francês e do futebol português. Mas a sondagem maior vem de Portugal. Clubes de Portugal querendo contar com o André a partir do meio do ano. O André, nesse começo de ano, é uma grata revelação aí. E o Vasco, até acima das expectativas, tem feito boas partidas. Se comenta no Vasco da Gama que o Vasco venderia o jogador pela metade da multa recisória, que seria aí 10 milhões de euros. Esse valor aí é o mínimo aceitável para o Vasco poder negociar este atleta com algum clube fora do Brasil. Lembrando que o André, ele tem 85% do seu passe vinculado ao Vasco da Gama. Os outros 15% pertencem ao Carlos Leite. Ou seja, numa futura venda, o Vasco recebe só 85%. O Carlos Leite fica com 15% desta venda futura, fora a comissão que ele ganha, por ser o mediador entre as negociações. Vamos lembrar aqui que o André, no final de 2018, ele recebeu uma proposta aí na casa de 8 milhões de euros, que daria o quê? 35 milhões de reais. O Vasco preferiu ficar com a atleta, porque o Vasco não quer vender por cerca de 40% do valor da multa. O Vasco só aceita vender por 50% do valor da multa. Ou seja, um valor a partir de 10 milhões de euros. E essa deverá ser a saída do Vasco da Gama. Uma venda do Tales Magno fica muito difícil devido a sua lesão. O Marrone deu uma queda aí de rendimento aí. A gente não sabe ao certo se receberá propostas ou não. Mas o André é certo aí de receber propostas para poder deixar o Vasco da Gama no meio do ano. Então essas são as notícias, meus amigos. Abraço a todos. Vasco neles. E estamos juntos. No momento que as notícias forem saindo, a gente volta. Valeu. Tchau. 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 Tchau.